Há grupos de pessoas, há grupos de empresas que são as empresas, novas empresas digitais, por exemplo, conhece os óculos Ockers, os óculos muito conhecidos, é uma empresa puramente digital, é uma empresa que nasceu na internet, vende óculos pela internet e tem um sucesso tremendo na internet. É uma empresa que não é nada iliterada, ela percebe bastante do assunto, ela sabe trabalhar no meio, é uma empresa que já tem maturidade digital, é fácil trabalhar, é fácil comunicar com uma empresa assim, porque é uma empresa que já nasceu nesse meio, ela compreende totalmente esse meio, é fácil traduzir, não é preciso fazer um babysitting, não é preciso fazer uma educação para levar o cliente a entender que neste novo mundo é preciso estabelecer determinadas regras. Mas esse grupo ainda é muito pequeno, especialmente em Portugal, mas pode-se dizer no mundo inteiro, mais em Portugal, mas no mundo inteiro ainda é relativamente pequeno. A maior parte das empresas tem muita iliteracia, são empresas que não estão habituadas a lidar, o próprio meio ainda não tem regras, vamos novamente àquilo que eu disse há pouco, o próprio meio ainda precisa definir as suas regras, mas estas empresas também estão um bocado a tentar apanhar, e é complicado para essas empresas trabalhar em marketing de influência, em particular, em particular, porque não sabem as regras, e é-lhes complicado comunicar com os influenciadores, é-lhes complicado trabalhar em escala, e não sabendo as regras, às vezes a penetração nestes clientes é muito complicada, ou seja, levar estes clientes a terem sucesso é muito complicado, porque eles próprios ainda precisam de alguma educação e de construir alguma bagagem no assunto.